Eu não falo muito mais sobre Ucrânia, não falo gente, acabou, né? Aquele país me decepcionou muito, eu já falei por quê? Por causa da escolha do seu povo, que o povo, depois de sofrer tanta... Depois de sofrer guerra, né? E quase vencer, o povo decidiu serender a Rússia, parar de mudar a sua vida, de melhorar a sua vida E voltando para o passado escuro Eu não falo mais sobre Ucrânia, deve ser esse é o último vídeo falando, respondendo, né? Sobre guerra russa-ucraniana, sobre responder às pessoas Daqui porque eu tenho velhos vídeos Eu tenho que fazer final dessa história e falar, né? Por que foi assim e o que a Rússia fez de ruim, né? E o que está acontecendo aqui, né? Nessa guerra, nessa situação que está acontecendo Nessa história, né? Então Sete anos atrás, Ucrânia entrou numa época de mudanças Escolheu o caminho legal Escolheu o caminho certo Para... Para... Caminho para a União Europeia Caminho civilizado para mudar as regras de vida, né? Para ser melhor E a Rússia atacou A Rússia não queria perder a Ucrânia, né? Porque a Ucrânia era a colônia da Rússia Ocupada pelo Império Russo e depois pela União Soviética E só depois de muitos anos da independência A Ucrânia queria só deixar a Rússia para trás E ir para a União Europeia ser país europeu E país de moral europeu Naquele ano A Rússia atacou a Ucrânia, né? E o povo ucraniano entrou na guerra, né? Só que por que a Rússia é tão ruim, né? Olha só, Rússia não tem amigos Muita gente aqui, os petistas, né? Os faios do partido PT, né? Do Brasil Entrem no meu canal deixando comentários Tipo, ah, você é mentirosa Rússia é tão legal Todo mundo deve fazer amizade com a Rússia Olha só, passei seis meses na Rússia, né? Viajando pelo país inteiro Passei morando muitos anos na Ucrânia, né? Conheci todos os países do leste europeu Assim como Moldova, Romênia, Polônia, né? E eu sei mesmo a situação Melhor do que os petistas Que nunca saíram do Brasil E acham a Rússia tão legal Olha, meu filho, se você gosta tanto da Rússia Vai para a Rússia conhecer Vida real dos russos, né? Não só dos 3% dos ricos, né? Ou 5%, né? Os ricos, a sociedade A comunidade, a classe alta Na Rússia é muito mais grande Do que na União Europeia, né? Muitos milionários e bilionários Até 5% Só que 95% classe média, né? E 90% pobre Pobreza extrema Olha as cidades Olha até no Google As cidades como Vorkuta As cidades como Bryansk As cidades como Chita Irkutsk Olha E até as cidades menores Para entender A vida na Rússia E não fala que são favelas Não são favelas São bairros normais Ou até bairros nobres Na Rússia Ir para a Rússia Conhecer a vida Não vitrine Dos milionários Que gostam de falar coisas boas Para o seu país Porque Para eles São legal Né? E é assim A realidade Né? Não é até Brasil Que muita gente Gosta de criticar Brasil Não é Brasil Não é Argentina É muito mais Pior Né? E esse império Que tem vida Tão ruim Tão pobre Tão injusta Querendo Anexar Mais territórios Todos os países Vizinhos Odeia O mundo Ocidental Odeia Países do leste Da Ásia Odeia Estados Unidos País cheio de ódio Xenofobia E ideologia Estilo de vida Tão cruel E esse império Está Espalhando Seu estilo de vida Querendo Fazer todo mundo Pensar Que assim é certo Né? Isso que eu Que eu Passei Sete anos Lutando Contra isso Queria mudar A vida na Ucrânia Fazendo tudo Para isso Né? Abrir a loja Para fazer negócios Certo De lei Não deu Porque o povo Porque o povo Não quer mudar O povo Quer fazer negócios Business Do estilo corrupto Porque a corrupção É enorme E fazendo a mesma E depois de Mudar tanta coisa O povo Está com Cansar Voltando Voltando Para trás Isso é lição Para o Brasil Isso é lição Para todo mundo Ver O que que é Ideologia Comunista Né? Russa Não sei Esquerdista Isso é realidade Né? E depois de Ucrânia Ganhou tanta coisa Mais liberdade Né? Mais Coisas Para fazer Business Né? Tudo Começou A se melhorar E depois O povo Pensou Que A pessoa Deve ser Sincera Certa Melhorar A sua profissão A sua Não sei Identidade Ser melhor E o povo Cansou Olha Cansaço Preguiça Que Deu Resultado Né? Ser pobre Sujo E só Criticar E odiar Isso é caminho Novo Para a Ucrânia E caminho Velho Da Rússia Que é Império Russo Que o Kremlin Que é Ditador deles Querendo espalhar Pelo mundo Inteiro Isso que vocês Gostam Né? Ser Pobre Né? Pessoa Que Vive na Extrema Pobreza Querendo ser Apenas Pobre Né? Pobreza Extrema Pobreza Pessoa Não quer ser Da classe Média Querendo ser Pobre E aqui Os pobres 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 Doidos Loucos Estúpidos Isso é caminho Da União Soviética Da Rússia Da Coreia do Norte Isso é realidade Que é por causa da minha mãe Porque minha mãe nasceu Na Ucrânia Que era ocupada Pela Ocupação Pela Ocupação Soviética Império Soviético Ucrânia Ocupada Pelo Império Soviético E minha mãe Queria Depois Quando a Ucrânia Jogou para fora A União Soviética Minha mãe acreditou Que na Ucrânia Tudo vai ser bem E voltou para a Ucrânia E a gente começou A viver na Ucrânia E eu depois De Maidana Eu acreditei Mesmo Que mesmo Tudo vai ser bem Mas depois O povo cansou Eu não quero ser escrava Eu não quero ser pobre Porque eu quero trabalhar E ter Outra coisa Já é violência Cultural E xenofobia Eu sou joana Eu não sou lena Eu tenho o direito Ter minha fé Porque outra coisa Já é xenofobia Nacionalidade Religião Tudo É violentado Até a identidade De você Sua nacionalidade A sua opinião Tudo está fechado Tudo E o império Onde eles usam Homofobia Você sabe que Hoje em dia A Rússia é Império De homofobia Mas muitos Gays Estão Casados Com mulheres Para se esconder A sua Orientação Mas Transando Com homens E se Pessoas Da classe alta Assim Que regime Controla As pessoas Da classe alta Usando Segredinhos Deles Para controlar Sujo E mentiroso Esse regime Só por isso Eu falo Tanta coisa ruim Sobre Rússia Falo tanta coisa ruim Mas verdadeira E por isso Ucrânia Não é meu país Porque Ucrânia Escolheu Esse caminho ruim Tudo que eu queria dizer Que eu queria contar Complicado Só que lembrar Épocas de escravidão De Primeira Guerra Mundial Segunda Guerra Mundial Ditadura militar No Brasil História da China Como surgiu Coreia do Norte Guerra Fria Agora não é tão grave Mas grave Essa é a minha história É a minha opinião Eu não faço propaganda Do meu canal Eu falo Só coisas Que eu penso Que eu tenho que fazer Só no meu canal Por isso É apenas Minha opinião É a opinião Da minha família Que eu falo Também da minha mãe Que ela passou Essa vida Nasceu Nas décadas Da ocupação É assim Ponto Três pontos Tchau Tchau Obrigado.